fala aí pessoal mais uma vez aqui o ronaldo falando vamos para o nosso segundo vídeo dessa série que a gente está propondo aí a de dicas né pra cromatografia líquida e na prática tá htlc na prática e vamos começar vamos lá é aqui novamente é só a introdução estou usando o mesmo material do meu blog tá então é pra que quem não viu um vídeo entenda o que a gente está tentando colocar tá basicamente a preocupação aqui é com a rotina da diária de um analista é aquela coisa de a gente evitar perda ao retrabalho tá então é muito frustrante para o analista ou cromatografia o analista chegar no dia seguinte após ter colocado uma sequência de injeções muito grandes uma validação uma batelada de lotes e perder essa análise por causa às vezes de um ruído de linha de base por causa de uma uma injeção de branco contaminada né por um system suitability que não passou tá então são detalhes que normalmente a gente vai procurar numa investigação posterior ao problema e normalmente a gente não vai encontrar um grande problema tá porque porque essas análises não são perdidas por causa de um grande erro elas são perdidas por causa de pequenos detalhes de cuidados tarde nuances da técnica que a gente vai perdendo com o tempo a gente não foi apresentado esses detalhes e que a gente acaba passando e tendo problema tá bom é esse segundo vídeo ele vai falar um pouquinho da importância da limpeza do sistema hpc isso eu falo com bastante propriedade porque trabalhei com manutenção de máquinas tá e essa manutenção ela é muito precarizada em geral você tem laboratórios muito grandes que tem contrato com empresas de serviço tal e acabam deixando de lado essa rotina de limpeza de cuidados porque ela tem sempre alguém ali que vai fazer isso a máquina quebra com uma frequência bastante grande isso é pauta assunto para para outros vídeos tá para outras aulas mas você tem muito problema nesse sentido e as empresas pequenas em geral tendem a cuidar um pouco melhor porque elas têm menos máquinas tá o orçamento é mais contido né você não tem grandes recursos então se a máquina parada dá um baita problema e isso acaba fazendo com que empresas menores você tem menos problema com limpeza de máquina você tem mais cuidado nessa nessa parte da técnica tá bom que que pode causar esses normalmente esses problemas além do que eu falei para vocês essa coisa de ter contrato de é a falta de conhecimento tá muitos usuários não têm o conhecimento adequado da técnica de cromatografia para cuidar do hpc a rotina sobrecarregada isso é muito comum tá os analistas ou cromatografistas que me ouvem agora sabem do que eu tô falando tá você tem uma rotina diária que ela tem que ser cumprida a análise tem que ser entregue até o final do dia tá muitas vezes na análise no dia seguinte se até o resultado de hoje não saiu amanhã você tem o de hoje né que você deixou para trás e o de amanhã tá você vai ter que fazer os dois tá isso acaba criando uma bola de neve também tá aí você vai deixando detalhes de um dia para o outro e a coisa acaba descambando você acaba perdendo muito tempo com retrabalho e reanálise tá então o que que é importante a gente observar quando a gente vai falar de limpeza do sistema hpc você vai o hpc ele vai te dando sintomas ele vai te dando comportamentos que você começa a observar tá e vai percebendo que a limpeza está deficitária que você está tendo um problema de limpeza tá uma das coisas importantes é aumento da pressão tá então tem muita gente que não tem o hábito de acompanhar a pressão do sistema tá aqui eu já dou uma outra dica que é sempre ter um login o registro de de análise ou de coluna onde você possa registrar por exemplo a pressão de trabalho tá muita gente não tem isso e aí uma análise que é para trabalhar com 2.000 psi tá trabalhando em 3.500 psi e a pessoa não tem noção de que ela tá com o sistema parcialmente entupido tá outra coisa muito comum é o ruído de linha de base tá e os picos fantasmas picos não desejados aparecem do nada sem explicação a gente não sabe de onde está vindo é coluna é sistema é solvente tá pode ser do sistema pode ser dissolvente por isso que a gente está detalhando tá esmiuçando esses detalhes tá vazamento e precipitação a gente vai falar um pouquinho para frente mas é muito importante aquelas conexões todas esbranquiçadas com sal tá isso mostra que o teu sistema tem um micro vazamento tá esse vazamento tem que ser contido então você tem que parar com esse vazamento de alguma maneira né sempre com manutenção corretiva nesse caso mas as preventivas vão diminuir a frequência dessas ocorrências e os cuidados com tampão tal tá que são assuntos para outros vídeos que a gente acaba tendo que detalhar também supressão de picos de interesse de novo independente do tipo de contaminação que eu tenho a sujeira isso de alguma forma vai afetar o seu resultado analítico tá se eu tiver cargas ali dentro se eu tiver íons metálicos se eu tiver compostos orgânicos tudo isso pode interagir com o teu analítico tá isso suprimir um resultado tá pode dar um falso negativo aí dependendo do que você tá fazendo você pode ter uma diminuição de pico pode ter um aumento de pico né pode ter alguma alguma retenção de coluna são várias as possibilidades aqui tá e outros problemas que podem acontecer com o sistema hpc tá bom quando a gente for falar dessas limpezas esses cuidados a gente pode dividir de forma geral em três três níveis tá a gente pode falar de uma limpeza rotineira após análise podemos falar da limpeza no final do dia tá e uma limpeza para longos períodos de parada aquela máquina que você usa uma vez por semana a gente tem alguns laboratórios que tem um uso muito pequeno de máquina e acaba usando uma vez por semana dois dias na semana tão importante saber como limpar essa máquina para não ter problema tá aqui eu coloquei uma nota importante que é sempre é considerando né que não dá para você falar no vídeo de 10 15 minutos sobre todas as possibilidades da cromatografia seria muita pretensão nossa fazer isso a gente está falando aqui considerando o uso de fase reversa tá fase reversa domina e o mercado da cromatografia pode falar de 80% aí das análises são feitas por colunas de fase reversa tá e aqui as dicas que eu estou dando não são para limpeza de coluna são para limpeza de sistema tá então é importante se você tem uma coluna que tem uma um cuidado especial que não pode entrar água né uma coluna por exemplo de fase normal não vai poder ter contato com água as mais novas já tem algumas variantes que podem ter contato com água mas uma coluna tradicional de sílica você vai ter problema você tem coluna para açúcar você tem uma série de colunas colunas quirais essas colunas têm cuidados especiais então é sempre importante seguir o manualzinho da coluna tá pessoal não gosta de ler manual isso é um problema tão importante dar uma lidinha nesses manuais de coluna tá segue o manual e o que nós vamos falando aqui é uma para limpeza do sistema se a sua coluna pode com os solventes que eu vou falar aqui você pode incluir ela no caminho fluídico normalmente tá caso não pode não possa aí você tira para fazer a limpeza do sistema tá bom então é importante primeiro cuidado tô fazendo análise que tem tampão tem solução acidificada ou basificada não tem jeito eu tenho que tirar essa solução e colocar água no lugar tá porque se eu entrar com o solvente orgânico se a força do solvente for muito grande eu posso ter precipitação então o primeiro cuidado tira o tampão coloca água e faz uma limpeza nesse sistema por pelo menos 15 minutos tá normalmente o fluxo do método e composição do método você tá fazendo lá um isocrático 50 50 tampão a seto você vai botar 50 50 água a seto tá pelo menos 15 minutos aí é um tempo razoável para uma limpeza de um sistema de uma análise para o outro tá caso tenha gradiente é importante rodar todo o gradiente tá então em geral o pessoal tem os gradientes mais complicados esses 40 50 minutos mas se você não fizer limpeza todo gradiente você vai ter polaridades que você não vai atingir tá usando só uma 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 proporção de solvente então é importante rodar um gradiente todo tá mesma coisa substitui tampão pela a água tá em seguida que você vai fazer você vai passar um solvente geralmente os mais usados na fase reversa aceto e metanol algumas análises trabalham com thf também tá e aí também passar por mais 15 minutos no sistema caso de gradiente a mesma coisa o gradiente a gente vai passar pelo menos um ciclo de gradiente inteiro naquela coluna para que a gente possa fazer naquela coluna perdão naquele sistema para que a gente possa fazer toda a limpeza do sistema com as polaridades diferentes aí tá como eu disse eu não sei que tipo de sujeira a gente está falando a gente tem uma série delas e as mais é imprevisíveis são as da própria amostra tá eu não sei o que é a sua matriz eu não conheço a matriz do teu produto né é uma solução é um xarope é uma draja é um é uma água de rio né é às vezes uma análise é ambiental né eu tenho lodo então a gente claro tem todo o pré tratamento tal mas os interferentes os contaminantes são variados tá não tem como a gente por isso que é importante passar esse gradiente todo para que isso possa arrastar alguma coisa que ficou parada no sistema tá bom quem trabalha com equipamento dedicado é muito interessante para quem não sabe o que que é aquele sistema que você normalmente tem uma rotina muito grande para ele normalmente de um produto só ou de um ou dois produtos em geral ele roda a mesma análise diariamente tá o que que eu indico para esses clientes quem trabalha com rotinas de cq de controle de qualidade muito apertadas é legal manter esse sistema sempre pronto tá então em geral ele tem uma rotina muito extenuante ali você manter o sistema ligado por muito tempo vai ser interessante ali que de uma análise para outra você não tem muito tempo de setup é claro que você precisa verificar se o seu sistema quer dizer se a sua metodologia se a sua análise ela pode fazer isso no seguinte quesito quer dizer será que essa análise tem muita interferência muita sujeira entrando no sistema e eu não tenho que parar ele diariamente para limpá-lo então é importante saber a complexidade dessa análise para saber se eu posso deixar esse sistema rodando dias a fio sem ter perda analítica tá sem comprometer o meu desempenho tá então para quem tem essa possibilidade mantém o fluxo de fase móvel no sistema 02 ml 01 eu prefiro 02 durante a noite né durante aquele período que não tá rodando o sistema fica equilibrado o gasto de solvente é extremamente baixo e você tem uma máquina em geral pronta para trabalhar tá se o sistema fica parado sempre mantê-los em solvente orgânico em geral metanol eu prefiro metanol pode ser seto nitrilo também pode ser seto nitrilo a gente tem uns detalhes com relação a ela principalmente com relação a cheque valve dos sistemas eu vou fazer um vídeo sobre isso também mas eu prefiro o metanol tá até pelo preço tá a gente tem maior economia com o metanol tá se for ficar preparado por muito tempo sistema normalmente acima de cinco dias é legal manter numa solução metanol água e meio a meio porque se eu deixar só no orgânico a tendência é que com o tempo esse solvente evapora e você tem um sistema seco depois de algum tempo tá esse sistema seco vai deixar entrada de oxigênio oxigênio oxida tudo e qualquer coisa então você vai ter oxidação dentro da máquina principalmente nos tubos de aço inoxidado tá então a gente não quer que esses canais sequem se ele for ficar o equipamento ficar parado por muito mais tempo que isso eu nunca indico equipamentos parados por mais de 15 dias se tiver que acontecer o ideal é que alguém vá lá e faça purgas periódicas de 15 em 15 dias tá senão o ideal seria deixar equipamento todo vedado com nitrogênio impossível de acontecer tá então a melhor solução seria realmente metanol água tá o que pode acontecer a evaporação toda do metanol e você ter só água no sistema então você pode ter crescimento microbiano fungo e entupimentos depois desse período tá dá para deixar só com ar dá mas aí como eu falei vocês têm o oxigênio em contato o que normalmente a surpresa precisa depois não é muito agradável depois de muito tempo parado tá algumas dicas práticas para gente encerrar sempre para quem trabalha com muito tampão atenção porque é mandatório tá útil o utilização de lavagem de selos de bomba se sua bomba de hp lc não tem lavagem de selos você vai ter um desgaste prematuro dos selos porque o tampão é extremamente agressivo e ele vai desgastar os selos de bomba com mais frequência tá então você tende a ter mais manutenções nesse sistema tá sempre manter soluções frescas quer dizer trocar periodicamente regularmente as suas soluções tá tampão precipita tá tem muita muita gente que deixa a água parada vai fungar tá se você tiver problema de conexões com vazamentos aqueles micro vazamentos que eu comentei lá na frente vocês precisam se preocupar com isso porque esse sal se está migrando para fora ele migra para dentro também tá então o sal da análise a migrou naquela conexão quando você tiver correndo a análise b há uma possibilidade de migração para dentro também tá então isso é natural tá você tem uma uma saída é claro que por pressão tende a só sair mas depende de solvente viscosidade temperatura tudo isso vai influenciar e você pode ter o arraste disso para dentro do sistema e uma contaminação tá lavagem de agulha também importante o pessoal às vezes tem solução de lavagem de agulha não sabe o que colocar depende da marca de sistema tá mas a lavagem de agulha em geral tem que ter a solução que é utilizada nela ser sempre o seu diluente tá quem que limpa melhor a sua amostra em geral o seu diluente só se você tiver algum erro técnico aí na preparação né que você dilua sua amostra com algo que não é tão solúvel que é incomum em geral o que melhor solubiliza a sua amostra é a solução que lava melhor a sua agulha tá então é importante também esse cuidado com essa solução sistema vai estar com agulha mais limpa menos problemas analíticos solventes bem tampados tá cai material particulado em geral pessoal usa filtro pescador é importante para reter esse material senão você vai parar dentro da bomba problemas analíticos de novo e também cuidado com evaporação de solvente no seu ambiente tá porque aí você tomou falando de segurança e saúde então é importante é eu conheço casos de problemas de absorção de metanol no organismo tá o metanol não é eliminado pelo organismo é eu conheço algumas pessoas que tiveram problema isso na vida profissional por causa disso então se vocês têm muitos hplcs numa sala sem nenhum tipo de vedação é e não é tampinha tá gente é sistema de filtro mesmo tá importante ter um sistema de filtração desse vapor tá para que o que sai ali no caso de um aquecimento daquela da mudança de temperatura na sala o que sai daquele frasco seja retido por um filtro de carvão ativado tá existem marcas de equipamentos que marcas de de filtros de tampas de segurança para solventes que fazem isso tá e sempre checar nível de descarte porque parece um detalhe mas às vezes esse descarte está em cima da da bancada onde estava o hplc tá e isso vai molhar base de equipamento funga tudo fica um equipamento feio sujo tá e normalmente dá trabalho parece um detalhe mas quando eu falo de equipamento sempre acabo comentando de verificação do nível de descarte há também sistemas automatizados para fazer isso tá é tem vários tipos de recursos para que vocês evitem problemas com isso tá bom valeu gente até o próximo vídeo aí um abraço e para você que precisa ir de material para laboratório consumíveis está equipamentos alta tecnologia a gente tem a croma história aí pra dar o apoio para vocês com bastante tecnologia caso precisa de serviço treinamento consultoria aqui os contatos da croma service e o nosso blog onde vocês vão ter lá o mesmo conteúdo que eu tô colocando nesses vídeos na verdade os vídeos vem lá do conteúdo do blog tá uma maneira escrita lá tá que é claro fica mais fácil mas tem gente que gosta do blog a gente tem uma boa participação lá no blog quem gostou do material quiser deixar o o joinha aí se inscrever e ativar as notificações tá bom valeu pessoal até a próxima